Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois Era o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra um lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um dia pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto ilusão, quanto ilusão Quanto ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, eu já tentei Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois De nós dois